Você sabe que a maré não está moleza não E quem não fica dormindo de toca já sabe da situação Eu sei que dói do coração Falar do jeito que falei Dizer que o pior aconteceu Pode guardar as panelas que hoje o dinheiro não deu Dizer que o pior aconteceu Pode guardar as panelas que hoje o dinheiro não deu Dei que morte é doidado, pedido emprestado e ninguém emprestou Fui no céu malaguias querendo piado, mas ele negou Meu ordenado apertado, coitado engraçado, desapareceu Fui apelar pro cavalo, joguei na cabeça, mas ele não deu Você sabe que a maré, você sabe que a maré não está moleza não E quem não fica dormindo de toca já sabe da situação Eu sei que dói do coração Falar do jeito que falei Dizer que o pior aconteceu Pode guardar as panelas que hoje o dinheiro não deu Dizer que o pior aconteceu Pode guardar as panelas que hoje o dinheiro não deu Pra limcher nossa panela com mais eu não sei como vai ser Já corri pra todo lado Fiz de tudo o que deu pra fazer E esperar por um milagre pra ver se resolve esta situação Minha fé já balançou Eu não quero sofrer outra decepção Você sabe que a maré, você sabe que a maré não está moleza não E quem não fica dormindo de toca já sabe da situação Eu sei que dói do coração Falar do jeito que falei Dizer que o pior aconteceu Pode guardar as panelas que hoje o dinheiro não deu Dizer que o pior aconteceu Pode guardar as panelas que hoje o dinheiro não deu Dizer que o pior aconteceu Pode guardar as panelas que hoje o dinheiro não deu Dizer que o pior aconteceu Pode guardar as panelas que hoje o dinheiro não deu Dizer que o pior aconteceu Pode guardar as panelas que hoje o dinheiro não deu Dizer que o pior aconteceu Pode guardar as panelas que hoje o dinheiro não deu Dizer que o pior aconteceu Pode guardar as panelas que hoje o dinheiro não deu Dizer que o pior aconteceu Pode guardar as panelas que hoje o dinheiro não deu Dizer que o pior aconteceu Pode guardar as panelas que hoje o dinheiro não deu Dizer que o pior aconteceu Pode guardar as panelas que hoje o dinheiro não deu Dizer que o pior aconteceu Pode guardar as panelas que hoje o dinheiro não deu Obrigado.